Por onde o vento levou o teu olhar Por que tanto tempo me fez te esperar Em que beira-mar ficou toda a dor E o tanto de amor que eu tinha pra dar Será que essa vida caminha ao sabor Do sopro do vento ou do criador Por que outra vez eu te vejo passar E mais uma vez não posso te amar Vento se fez vendaval Noite chegou num clarão Levanto a vela no mar Deixa vir raio trovão Deixa outro dia arraiar Quem sabe qual direção Aponta pra qual lugar Joga o meu leme no chão Deixa soprar o coração Por onde a vida levar Vento se fez vendaval Noite chegou num clarão, levanto a vela no mar, deixa vir rai o trovão, deixa outro dia raiar. Quem sabe qual direção, aponta pra qual lugar, joga o meu leme no chão, deixa soprar o coração, vou pra onde a vida levar. Quem sabe o caminho, quem sabe o final, se o amor é o destino ou o golpe fatal, se o vento que leva é o mesmo que traz, se o tempo que passa não volta jamais. Meu sonho primeiro, meu primeiro olhar, se foi num veleiro sem nem me acenar, mas hoje o vento me trouxe do mar, o amor que o tempo tentou me levar. Quem sabe o caminho, quem sabe o final, meu sonho primeiro, meu primeiro olhar. Semana